Olá pessoal que acompanha aí os vídeos desse canal sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo estamos aqui pessoal de volta aqui ó nosso amigo Chico aí ó e aí Chico estamos aqui né nosso amigo Zé Maria aí pessoal boa tarde a todos aí né estamos aqui pessoal aqui na área de serviço iniciamos aqui ó nosso amigo Dinho tá aqui mexendo aqui o concreto né peço que vocês continuem compartilhando aí os vídeos com o máximo de pessoas que vocês puderem e quanto mais pessoas ver os vídeos pessoal mais chance a gente tem de estar ajudando essa família e outras famílias que a gente apresenta aí no canal desde já eu agradeço o apoio de cada questão de vocês tá aí pessoal aqui ó é vai ter duas colunas aqui ó aí aqui o nosso amigo pedreiro já colocou esse ferro aqui ó e o outro aqui no canto pessoal onde vai ser a outra coluna vai ficar uma maravilha né Chico aqui vai ficar bom demais vai ficar só beleza é a toda oudia o . e o aqui o e o ho E ou Música Tá aí pessoal, nosso amigo Zé Maria já iniciou aqui ó, esse cara é desenrolado demais viu, é isso aí Felipe, aqui a gente vai deixar uma porta aqui né, uma entrada, aqui a gente vai fazer uns parapetizinhos né, debaixo do alco pendeiro, que é para quando tiver sombra, ele se sentar aqui na sombra né, e ficar olhando lá para nós, do outro lado lá, eu estou fazendo drobado, dobrado né, os parapetes fica melhor de se sentar né, mas lá, vai ficar show de bola aqui, Depois a gente faz um rebocozinho aqui, depois a gente reboca com um acabamentozinho legal aí, foi de bola. Pessoal, para quem não conhece, aquela ali ó, é a vila que foi construída aí por nosso amigo Zé Maria né, como é o nome da vila? É a vila, é a vila Zé Maria né, a vila Zé Maria. Está aí pessoal, aquela vila ali ó, construída aí por nosso amigo aí. É a do Chico lá, lá está pertinho da minha né. Pessoal, aquelas casas ali, construídas depois da BR, foram construídas, a maioria delas né, foram construídas aqui, pelo nosso amigo Zé Maria, e foi só na amizade né. Amizade né, família, pessoal carente também, sem recurso para pagar a diária difícil, para ribeir as casas tudinho para eles lá, graças a Deus. Devagarzinho, e hoje estão tudo nas casinhas deles lá, morando né, é um prazer que eu sinto, rei minha família, cada um já arranhado no seu lugar né, e aqui para mim vai ser mais um prazer, rei meu amigudinho aqui com a família dele, aqui dentro né meu amigo Zé Maria. Aqui mais uns tempos aqui também vai estar com a família dele, a gente vai tomar um café aqui e ele vai lá em casa tomar um café também, né Zé? É, e diz que ele é feitor de tapioca também, e a gente mais uns tapioca que vão ser, tá certo? Vai dar certo em fazer? Se quiser. Oh rapaz. Tá de parabéns né, nosso amigo aqui. É, vamos botar até aí, é isso aí, pois é Felipe, vamos dar uma luta aí. Tá aí pessoal, aí o parapeito vai ficar nessa altura aqui. Nessa altura aqui ó, se enfiadinha. E depois você faz um reboco aqui ó, faz um reboco por fora, e faz um pisinho de cimento aqui em cima, bem bacaninha. Acabamento legal né? Acabamento bem legalzinho, aí depois fica show para se sentar viu? Ficou bom demais. Larguinho né? Agora aqui eu vou deixar outra entrada né? Vou botar a primeira pedra daqui, aí eu vou deixar a entrada aqui. Mas fica bom demais. Tá. Porque o pente só pesta com o parapeito né, para a gente sentar também. É. E quando dá a sombra, quando cobrir aqui que fizer a sombra né, de manhã, tem umas horas aqui, o lado do sol não dá, fica legal demais. E aí vai ficar show com isso aqui né? Estão me deixando chugar um pouquinho aqui para não entrar a primeira pedra aqui. Eu vou fazer outra cabeça aqui, que vai dar certo viu? A pente dele já captou um pouco de canilha, com certeza. O nosso amigo Felipe aí estava até fazendo massa agora a pouco aí né? É. E se garante. E se garante. E se garante. E se garante. Além de ser um cara que está fazendo a interlocução para o mundo inteiro aí, ele também dá força né? É sim. Foi bem pessoal, agora nós vamos concretar a coluna né? Vamos concretar a manilha agora, de rentar o concreto. Eu vou só concretizando aqui para ele ficar bem fixo né? Tem que socar aqui. Aí aqui tem que esperar uns dias né? Para secar né? É para poder madeirar, é por causa dessa massa que a gente coloca né? Tem que deixar ela secar bem. Isso aqui leva o que? Um cinco dias para ela ficar bem. Boa né? Bem fixa dentro né? Bem sequinho. Pode estar, pode estar. Isso. E o reto pode ir embora. E aí ó Felipe, a gente enche aqui né? Aí soca que é para ela ficar bem fixa dentro. Isso aqui é o concreto, é cimento e brisa né? E areia. Aqui ó. Vai passar a luz que está raga né? Está raga. Aí com essa massa aqui, esse ferro dentro aí tchau. Pode estar até um. Pode subir até um prédio. Dois andar em cima aqui que a gente chega e entra. Aí fica bem fixo né? Fixa fixo. E as laterais que eu vou fazer do rito dali é que acaba de dar um suporte a ela né? Está bom dia, está bom. Vou colocar aqui. Aí aqui a gente já olhou o plumo, ela está no plumo, está no ponto e receber a outra. Quando ela enxugar mais um pouco vamos botar a outra aí. Agora enquanto isso eu vou levantar umas cabeças aqui. Aqui vai ser a porta de entrada né? Não importa nem aqui. Fazer ela aqui com 90 de largura. Por que que você encosta aqui essa de maçã? Está ficando show viu aqui. Está sim. Não vai ficar. É do lado de lá. Bora tentar botar uma pedra aqui. Onde? Começa a mexer. Como é que eu vou fazer essa cabeça aqui? Pode ficar seguro? Dá certo não dá? Pode ficar. Pode ficar. Pode ficar. Pode ficar. Pode ficar. Aqui é onde está. Não é nem água nem ali. Não é nem água nem ali. Já segura viu. Compratozão aí dentro. Quando secar tchau. Pois é agora a gente vai deixar ela. Endurecer aqui um pouquinho. Que é. Sempre que a gente botar a outra em cima né. A gente deixa ela secar um pouquinho. Que é para ela não sair do plomo né. Para ela ficar no lugar. E agora a gente deixa ela secar um pouquinho. Quanto ela seca a gente vai fazer. É o parapezinho. Que é para dar suporte para segurar ela né. Isso aí não rebota. O sol está quente viu. Claro. O sol está quente viu. Mas. A casa. A casa. A casa. A Deus está dando tudo certo né. A casa. A casa. A casa. A casa. Está tudo se concretizando né. Está tudo se concretizando né. É um sonho que vai se realizar né. É sim hein. É um sonho que vai se realizar. É um sonho que vai se realizar. Todo mundo batalhando aí. Para dar certo né. Sim. Primeiramente agradecer a Deus né. Para Deus. Em primeiro lugar. É. É. Os planos. Os planos são da gente né. Mas quem. Quem manda. Quem manda é Deus né. Deus é quem. Deus é quem sabe o que que é melhor para a gente. E o que que é mais. Às vezes a pessoa faz um plano. Mas. A gente pede a Deus. Que ele. Isso. Perfeitamente. Ele é quem está à frente de tudo né. É sim. Não esquecer de colocar sempre ele à frente. Frente. De agradecer dia após dia. Por cada conquista. Por cada vitória né. Com certeza. Sem a força de Deus nós não recebemos nada não né. Nós não seríamos e nem somos nada né. Nem somos nada. Um homem sem Deus é uma coisa sem fundamento né. Com certeza. A força. Dando uma força aí né. Dando uma força. É. Através do canal. É. E através da sua mão de obra também né. Somão de obra né. A gente está vendo aí. Que ele está. Que está ajudando. Que ele está ajudando. Que ele está encostando tijolo também. Não está esperando né. Só. Só. Só pelo nosso amigo Jim. Exatamente. Né. Para aí que. Está procurando ajudar o máximo que ele pode né. Preciso de rompar de meio viu. É. Parabéns o filho. Tá. Ele e toda a equipe né. Toda a equipe né. Ele e toda a equipe que está participando né. É. Que. Que são. Que é um grupo que ninguém sozinho consegue nada. Consegue nada. Da ajuda de todo mundo né. Pouso também. Pouso também. E que. É. Que pouco a pouco as coisas vão acontecendo né. Acontecendo. E a gente está vendo aí né. Está vendo que está. Que está crescendo. Que está. Que está. Que está dando certo né. Verdade. E a gente agradece o. Pessoal né. E os nossos. Claro. Coradores aí. É. Não esquecer disso também né. Jamais. De agradecer as pessoas de bom coração. E aquele que tem. É. E que tem a. A coragem. Que digamos assim. A boa vontade. De dividir. Por mais que seja pouco. Mas dividir o pouco que você tem. Com quem. Com quem. Está necessitando né. Mais necessitado. É. Isso aqui é o importante né. Com certeza. Dividir. Porque. Dividir está sempre. Está sempre com essa. Com esse pensamento né. De ajudar o próximo né. Porque da vida. Da vida aqui na terra. A gente. Nós estamos passando um dia. Todo mundo né. Sim. Então. O dia que a gente está passando aqui. A gente tem que aproveitar. Para fazer o máximo de caridade. Fazer. Ajudar. Certeza. Fazer o que é bom. Hum. Porque se nós não fizermos aqui. Depois nós vamos ter tempo não. Depois que morrer né. Depois que. É. Depois que partir dessa vida para outra. É. Não tem mais como não né. Então a gente vê. No trabalho do Felipe. Chega aqui. Nossa amiga. Isso aqui é um grupo muito forte né. Com certeza. Todo mundo colaborando. É. E. Grupo unido né. Isso aqui. A gente também não pode deixar de agradecer. Nosso primo aí. Que. Que está por trás da cama aí. Mas é um rapaz que está. Está doando ao pé dele lá né. Para a gente botar cimento. Quando chega. Para não levar a churra. O meu tio mora ali. Ele é um vizinho do dia aqui. Muito amigo dele. Acho que está a casinha dele. Já não sei. Vizinho próximo. E a gente. Desde agora. Agradeço a eles. De coração né. Porque eles. Estão colaborando também. Com a gente. Né Chico. É. De vez em quando o Paulo. Para mandar um cafezinho. Agora o Paulo. Ele já trouxe um cafezinho para nós aí. Água também né. Água né. É. Pois é que a gente. Estão fazendo também a parte deles. É. Nós estamos agradecendo também agora. O meu tio. Meu primo aí. E hoje ajudando também né. Na gravação né. Pois é. E falou bonito aí né. Para a gente também. É importante. É. A gente agradece o reconhecimento. Isso não é nada. É. A gente faz o que eu faço. É de coração. É. E que Deus possa abençoar cada vez mais né. Para a gente possa. A gente possa estar sempre. Estar sempre ajudando né. Sempre contribuindo. Mesmo como eu já havia mencionado antes. No vídeo aqui. Mesmo que seja pouco né. Mas é importante. Tudo que a gente fizer. Eu acho que é válido. O que não é válido. É nada. Você não fazer nada né. Exatamente. 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 E aí está ela aqui. Exatamente. Aqui pela frente. Exatamente. Aqui. Exatamente. 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 E aí. Vamos secar aqui. Tchau viu. Tá bom. Para só pegar na esquina aí, só o peço. Vamos ver essa aí, Teleto. Certo, hein? Certo. 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 Pessoal, estamos finalizando aqui, ó, mais uma tarde de serviço aqui na construção. Tá ficando show de bola, pessoal, aqui o serviço, ó. Aí aqui falta concluir aqui uma parte aqui, pessoal. E essa outra parte aqui, ó. Aqui já tá concluído, né? Vai ficar dessa altura aqui. Essa parte aqui já tá na altura, um dois, né? Depois vai vir aqui um acabamento, né, pra cá. Tudo vai ter acabamento. Vai ter reboco, acessamento em cima ainda, tudo, né? Quando terminar vai ficar a coisa só na outra 10, né? Tá bom demais. E aí, Jim? Show de bola, né, aqui? É. Tá gostando do jeito que tá ficando aqui? Tô. Tudo que tá acontecendo aqui, pode ter certeza que tá acontecendo não é à toa, não. É porque o cara merece, né? É porque ele merece. Também. O pessoal tá vendo aí que ele merece estar mandando ajuda, né? E é isso aí. A gente tá batalhando pra dar certo. Então, se puder fazer por ele, nós vamos fazer. É isso aí, pessoal. E a gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.